Elô, ser feliz faz bem pra todo mundo, né Elô? Seja bem-vinda, minha linda. Elô, feliz ano novo, porque a gente não se viu ainda esse ano. Verdade, feliz ano novo. Olha, hoje a Elô veio aqui por duas razões muito especiais. Primeiro, porque a gente não larga mais a Elô, que ela veio uma vez, mas ela não foi ela que cozinhou. Como é que é o nome do moço mesmo, Elô? Cláudio. O Cláudio. A Elô, na verdade, é uma empresária que teve uma reversão também na vida dela. Deu uma mudada geral e montou um lugar lindo, que é o café, que eu vou te passar todos os endereços lá também. E daí o Cláudio veio aqui e fez uma receita árabe. E hoje, nós vamos mostrar pra você, a Elô trouxe aqui, o Diego vai te mostrar, a Elô trouxe alguns dos exemplares do que tá rolando lá, porque tá tendo um festival de sanduíches lá, sempre com um toque árabe, lá no café, que eu esqueci o nome do café, no Simã Café. E ela vai fazer um desses aqui pra gente hoje. Ela vai fazer o Beirute, na verdade você vai fazer um outro, né Elô? Não é nenhum desses dois, nesses três, né? A gente tem um festival lá, que tem essas quatro opções, que até o final do mês tá por 30 reais com as fritas e o refrigerante. Olha, agora deixa, o Diego tá mostrando aí, aqui a gente tem o hambúrguer. Primeiro vamos falar o que tem aqui, o hambúrguer é de... De cafta. De cafta. E leva mais o que, Elô? Ele vai cebola roxa, queijo, alface, tomate, aí você escolhe entrepassar ou o homus, ou o baba ganucho, ou a coalhada seca. Nesse tem coalhada seca. Daí tem o hambúrguer. Coalhada seca é tudo de bom, né Elô? É muito bom. Daí tem esse aqui do lado, que parece que é a milanesa. É, não. Não é? Não é o falafel. É um bolinho de grão de bico, que ele é frito, que pode ser também grelhado. Ele é do quê? Ah, de grão de bico? Isso, é a mesma massa do homus que a gente vai fazer hoje, só que ela é mais consistente, deixa ele mais pedaçudo pra poder fazer os bolinhos. Ele é um sucesso entre os vegetarianos e veganos. Porque tem muito cara de um tipo de carne milanesa, né? Exatamente, mas não, ele é frito. Esse aí, no caso, é frito. É o kebab de falafel, que é uma das opções. E a outra opção é o shawarma de carne. Que daí tem o quê? Aí temos o filé mignon ou contra filé, escolha do cliente, cortado em tiras, com alface, tomate, queijo, cebola roxa ou caramelizada. E também a pastinha a gosto. A pastinha que escolher. Isso. Eu não sabia que eles comiam um lanche assim, essa invenção é sua? Não, a única invenção foi o hambúrguer, né? O resto tem o kebab e falafel. E é muito legal, porque a cafeta, na verdade, ela é a carne, né? É carne moída. Você só amassa, vamos dizer assim, num formato diferente, né? É, os temperos são diferentes também. Ah, é verdade, são as temperos são mais fortes, né? Mas deve ficar gostoso, hein? E o pessoal prefere o quê? É coalhada, homus ou qualquer outro que você falou? Babaganuche, que é a pasta de berinjela, né? O que o pessoal prefere? A coalhada. A coalhada é a número um. Mas eu também gosto do homus, eu acho uma delícia. Tudo que tem grão de bico é gostoso também, né? Impressionante como grão de bico é algo que a gente utiliza. Até nós fizemos alguma coisa esses dias com grão de bico e eu falava isso com outro chefe. É algo que faz tão bem pra saúde e a gente usa tão pouco, né, Ilô? Exatamente. A gente não tem esse hábito, você precisa inserir o grão de bico na tua dieta alimentar, independente de qual ela seja. Porque é rico em vitaminas, proteínas, né? Sais, miner, tudo, tudo faz bem pra tudo e pra tudo. Não tem alergia de nada, né? No Oriente Médio, ele é muito usado pras mulheres em menopausa. Até teve um filme que fez essa... Remeteu a isso. Que legal isso. Porque ele diminui muito os sintomas. Olha só. Então eu vou te passar os ingredientes, porque o que a Ilô vai fazer? Ela vai montar o beirute aqui com a gente e vai fazer o homus também. Então olha o que você vai precisar. 150 gramas de frango cortado, é pra fazer um beirute, tá? De frangos cortados em tiras. Cebola a gosto, ela usa cebola roxa, eu também acho mais saborosa, principalmente pra lanche, né? Tomate também a gosto. Alface, normalmente pra lanche eles usam alface crespa, né, Lu? Olha, o tempero tá junto já a pimenta síria, o sal, o cravo e a canela em pó. Estão todos aí triturados. Pra você fazer o homus, você vai precisar de 300 gramas de grão de bico, dois dentes de alho descascados, 100 gramas de tahine. O tahine é uma pasta de gergelim, já tá aqui. E você precisa de azeite a gosto. E o queijo. O queijo você usa, Lu? O queijo é pra montagem do lanche. Ah, o queijo é pra montagem do lanche, tá bom. Vamos lá, meu amor. Vamos fazer só azeite. Vamos fazer o homus primeiro? Vamos, vamos aqui. Na verdade, é bem fácil, né? O grão de bico tem que ficar de molho de um dia pro outro e depois cozinhar por mais ou menos 30 minutos. E descascar? E descascar. Certo. E deixar, sempre fica uma casquinha ou outra, é normal. Ô, Lu, na verdade você não fez a coalhada porque você falou que tem que ser de um dia pro outro, né? A coalhada, ela tem que ficar dissorando de um dia pro outro. Ah, entendi. Aí a gente faz, coloca ela em uma fronha, na realidade, que tem que ser bem fininha pra tirar toda a sua. Isso pra fazer em casa dá muito trabalho também, né? Melhor combinar. É verdade. E a gente deixa um pouquinho da água do cozimento, tá? Pra poder bater, porque senão ele ia virar um falafel. Você bate só ele? Não, aí eu bato ele com o alho. O alho é muito a gosto. Tem gente que não coloca alho. Eu já coloco bastante alho. Ah, eu acho que alho é tudo também. Eu coloco bastante, é. Você tá usando a manteiga ao invés de azeite pra estar quentinha? É, na verdade a gente colocou um pouquinho de manteiga porque é o gosto brasileiro, né? Eu acho. Muda completamente, né, Elô? Exatamente. Parece uma bobagem, mas muda completamente. Muda, muda. Porque lá eles não usam manteiga, né? Não, é só azeite. Só azeite mesmo. Mas é que o pessoal acha mais forte. Fica muito mais forte. Eu gosto também, Elô. É, eu prefiro também. Intracional. Eu também prefiro, mas a gente tem que agradar a todos, né? Tem, minha filha. Lá no restaurante... O que é que manda, né? É, lá no restaurante... Lá você usa mais manteiga. Não, nós temos as duas opções. Mas o pessoal pede mais que manteiga, né? Pede mais que manteiga, é. Exatamente. Tá bonita essa batata frita aí. É, né? Dá nem vontade de dar uma gordita nessa batata frita. É batata de verdade essa. Como assim batata de verdade? Não é congelada, não é aquelas massas. É batata batata mesmo. A gente compra a batata, descasca, ela... Descasca não, parte ela com a casca, já higienizada, congela de um dia pro outro. Aí frita primeiro em temperatura baixa pra cozinhar a batata e depois dá um choque nela quente pra ficar crocante por fora. Tipo o McDonald's. Exatamente. Batata do McDonald's. Mas que é a gente que faz. É? Vou comer um... Ah, você não tira a casca dela, não, Alô? Não, ela é higienizada com a casca. Tá fria. Até fria, batata é boa, né? Menina, esses dias eu tava com tanta vontade de comer batata. Os meninos que não tão almoçando, sempre vão lá na cozinha ver se tem batata. Eu sempre pego. E daí esses dias eu falei, a menina trouxe a batata pra mim, a Cíntia. Quando tem batata, menina, você come até frio, né? Impressionante. É, é impressionante. É igual amendoim também. Vai comendo, comendo, comendo. Quando você vê, já foi. Podemos bater? Vamos lá. Foi? Foi? Não sei. Agora foi. Elô, tem jeito de esquentar a batata? Tem, na realidade é só dar de novo aquele sustinho no óleo quente. Ah, tá. Não é tipo esquentar no micro-ondas, não dá. Não, ela fica murcha no micro-ondas. Ou você põe no forno, mas o forno demora um pouco mais. Agora um sustinho nela no óleo quente, é sustinho mesmo, pra não encharcar. Aí ela fica como nova. Não vai endurecer demais, não, Elô? Não. Ela fica como nova. Mas uma coisa que você faz diferente lá do McDonald's é que a sua tem a casca. É, exatamente. E eu acho muito mais gostosa com a casca. Casca de batata, só ela frita já é gostosa, né? Já é gostosa, exatamente. Que ela fica crocante, crocante, né? É outra coisa. Esse liquidificador, ele parece que não tá batendo nada, né? Dá um desespero. Mas a pasta, ela é densa mesmo. Então a gente tem que dar uma mexidinha e não colocar mais nada, porque senão ela vai ficar líquida. Aí, esse ponto, já meio pedaçudinho, muita gente gosta dele. Já, mas assim eu gosto também. Mas assim, a gente faz mais aveludado. Você faz um pouquinho mais... É. Na realidade, eu faço... No restaurante, a gente tem um processador industrial, né? Ah, que é outra coisa, né? É. Aí no processador é mais rápido e ele fica bem aveludado, fica um creme mesmo. Elô, e o nome corre... Pode bater, Elô. O nome correto é homus ou homus? É homus. Homus? É, como se fosse R mesmo. É lindo o liquidificador. Tem mais batata aqui. Vou pegar daqui e tá pra gente. Pode ficar à vontade. Eu ia pegar que eu tava com a casquinha. Pode ficar à vontade, que essa fritou antes de eu sair. É. A gente tem a opção das batatas, assim, ou com sal, ou com uma mistura que a gente faz de páprica picante com páprica doce. Ela também fica maravilhosa. Fica. E muda a cor dela, não muda? Muda. Fica linda. Porque a páprica é mais avermelhada, né? É. A doce também é avermelhada, Elô? Também. É a mesma cor. Tem que provar. Uma delícia. Elô, o que você mais gosta de fazer? Ah, na realidade eu gosto de fazer tudo. Tudo que a gente faz com carinho sai mais gostoso, né? Então, às vezes você acorda, ah, hoje eu quero fazer um quibe assado. Ah, mas eu vou fazer a massa pro quibe assado, hoje eu vou fazer os quibes pra fritar. Ah, então já deixa eles porcionadinhos, 20 pés, é tudo certinho. Então, a cada dia a gente faz uma coisa diferente pra tá tudo fresquinho. Então, se chegar lá, por exemplo, agora e falar, ah, eu quero 200 de quibe. Eu não tenho. Porque é tudo porcionadinho um pouquinho pra não ficar... Dá pra fazer hoje, mas tem que esperar um pouco. Exatamente, exatamente. Não é que nem os restaurantes que você deixa... Que eles deixam congelados e já põe pra fazer, não. Então, aqui a gente tá pronto, ó. Uma consistência dele. Quer dar uma olhada? Deixa eu mostrar pra você essa consistência. Você pode fazer mais pedaçudo, como a Elô falou, mas o tradicional é esse aqui, ó. Que ela quase pega na tua... Quase fica parado na colher. Igual brigadeiro de colher. Ah. Né, Elô? Ó, essa daqui é a consistência ideal, tá? Pronto. Elô, diga-me. O que que eu... Ah, você falou do negócio de quibe. O quibe cru, ele tem a mesma... Ele é feito do mesmo jeito a massa do outro quibe? Porque quando eu como o quibe cru, me dá a impressão de que é diferente. É diferente. Na realidade, o preparo é diferente. Por exemplo, nos outros quibes, o milho... O... A massa do... O trigo do quibe. O trigo, isso. Ele tem que ficar de molho de um dia pro outro. Ah. Pra ficar bem mais molinho. Ai, que delícia, por favor. Né? Ah. E o quibe cru, não. Ele tem que ficar só algumas horinhas de molho. Então, no máximo, duas horinhas. Tanto que a gente faz de manhã, antes de abrir o restaurante, deixa um porcionado já uma parte do trigo. O povo gosta bastante, Elô? Porque eu amo o quibe cru. Gosta, gosta. Sabe o que é interessante? Que muita criança tem pedido. É bem interessante. Você vê o pessoal que tem preconceito com esse negócio de carne crua, né? É, exatamente. Agora, a gente tem que começar a preparar o frango, né? Vamos botar ele pra grelhar. Ele tem um tempero diferenciado? É o mesmo temperinho. Na verdade, esse aqui é o segredo da cozinha. Todo tempero nosso é feito com... Eu acho o tempero assim pronto, com essa mistura, já, Elô? Não. Tem que comprar separadinho. Ainda não tem. Eles têm o tempero sírio, que é diferente, mas não tem a pimenta. Então, teria que comprar a pimenta e o tempero. Olha, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco eu vou lá pro artesanato e vou deixar a Elô... Ela só vai grelhar, só pra você entender. Pra eu ganhar tempo lá, o que nós vamos fazer? A Elô vai fazer o... Vai temperar e vai grelhar o frango. Lembrando a você aquilo que você já sabe, que frango tem que ser bem grelhadinho. Não precisa deixar duro, mas tem que cozinhar bem por dentro. Então, fica num fogo mais baixo. E daí, depois, a gente já vai montar o lanche. E eu vou experimentar também um pedaço daquele de hambúrguer. Ele é o mais suculento. Nós fizemos umas placas na frente do restaurante de todos os lanches. Aí o pessoal tira a foto e fala, eu quero esse. Principalmente os estrangeiros. Deixa eu te perguntar, o povo... Aquele povo daquela região come bacon, essas coisas? Não, isso é coisa... É difícil. Tem bastante vegano, vegetariano. Não tem nada muito gorduroso lá, né? Não. As coisas não são gordurosas, né? São bem temperadas, mas não são gordurosas, né? Não são. São todos... Não, porque eu já pensei. Você imagina aquela cafta, daquele jeito, aquele lanche daquele tamanho, com coalhada e tudo, e uma fationa de bacon. Mas lá a gente tem. Mentira, eles pedem. O pessoal pedem, né? Não adianta. Não adianta. A fritura é o que mais sai, pra não falar. Então, tem tudo a ver com hambúrguer, né? Né, Elô? Até com a gente não tem ideia de como é que fica o sabor da cafta em formato de hambúrguer. Que parece, na cabeça da gente, a gente formata as coisas, né, Elô? Sim, sim. É igual você quando começaram a inventar. Nos Estados Unidos tem muito. Aqui não pegou a pizza quadrada. É. Como é que uma pizza pode ser quadrada? Parece que a cabeça da gente já foi feita pra ver a pizza redonda, não é? Exatamente. É muito louco isso. Exatamente. Então, nós vamos esperar grelhar aqui. Eu já vou lá pro nosso artesanato. E daqui a pouquinho, não vou nem ficar no final do programa. Quando eu acabar o artesanato, já volto pra cá, pra gente finalizar esse lanche, pra você ver como é rapidinho. E daí eu vou te passar todos os contatos pra você ir lá conhecer esse festival. Você pode ir de segunda até quinta e experimentar um por dia e depois você começa na sexta de novo a reexperimentar. Tem os outros pratos também. Porque tem os doces também lá. Tem um monte de coisa legal lá que vale a pena você conhecer. E é super fácil, porque na Simão Álvares, você que tá aqui em São Paulo, é em Pinheiros. Depois eu vou te passar todas as redes sociais, o site, tudo que você vai ver. Que tem muita coisa legal lá que vale a pena você experimentar. Uma coisa legal que eu gostei também é, eu não sabia que chamava, que esse bolinho de grão de bico chamava, esqueci já o nome. Falafel. Falafel. Eles comem com o que normalmente, Elô? Então, tem a porção que vai com molhinho de tahine, que é o óleo de gergelim dissolvido no azeite, que você pode molhar e comer. E tem o kebab de falafel, que é esse sanduíche. E também tem gente que pede arroz, arroz árabe. Comida mesmo? Exatamente. Comida é uma proteína. O arroz árabe é diferente, Elô? Nossa. Ele é com macarrãozinho cabelo de anjo. Ah, é meio que cozido junto, é isso? É, você doura primeiro o macarrãozinho junto com o alho e depois coloca o arroz. Então, ele fica mais moreninho, um arroz mais moreninho com o macarrãozinho. Bom, Elô, daqui a pouco eu volto, tá? Até já. Acho que vai ser o tempo de grelhar e eu voltar. Até já. A Elan, que é lá do Siman Café, a nossa receita de hoje não é nenhuma dessas três que o Bruninho tá te mostrando. Aí, só pra recapitular, se você ligou agora, tem um hambúrguer de cafta, tem um... Como é que chama? Kebab de falafel. O kebab de falafel e tem também... Um chauarma de carne. Um chauarma de carne. Qual é a diferença de um lanche pro outro? O quarto lanche é esse daqui que nós estamos montando, que é um beirute de frango. Qual a opção que é legal você participar desse festival? Porque você pode escolher a pasta árabe que mais te agrada. A gente já chama de pasta porque, na verdade, são mesmo pastas diferenciadas. O homus, baba ganoush, ou então a coalhada. Por que que a Elô fez o homus aqui com a gente hoje? Porque tanto a coalhada como o baba ganoush precisa de mais tempo. Precisa ser de um dia pro outro e tal. E esse daqui não. Com grão de bico é super fácil pra fazer. A batata frita já tá inclusa no nosso pacote. E eu até comi algumas que estavam frias e ela falou, vou esquentar um pouquinho. Esquentou assim, só colocou na frigideira e deixou mais quentinha. Vamos lá, Elô, como é que nós vamos montar? Então vamos montar. A gente pega o pão sírio. Você vai montar pela ordem que você monta lá, né Elô? Isso, pega o pão sírio. Ele não pode estar... Tem que estar no saquinho antes. Por exemplo, esse aqui, ele já deu um pouco uma ressecadinha aqui. Então ele tem que estar maleável. Isso, ele tem que estar maleável. Então aqui a gente vai passar uma camada generosa do homus. Tá uma delícia a batata, viu? Que bom. Ficou crocante. É o processo. Não tire a casca da batata. Fica mais gostosa. Uma das melhores partes, né? Elô, pra quem não te conhece e não lembra de você aqui, o que você fazia antes mesmo? Na verdade eu ainda faço, né? Eu cozinho porque é de família e a gente abre um restaurante de família. Mas eu tenho duas importadoras. Uma pra feiras e eventos e uma comercial importadora. Mas você tá trabalhando ainda, Elô? Ainda. Bastante. Meu Deus do céu. Bastante. Aqui a gente coloca a saladinha. A diferença dos sanduíches que você falou, além da proteína, óbvio, mas todos esses a gente pode variar a proteína. É a montagem, né? Porque o kebab ele é enroladinho, o shawarma ele é como um cone de casquinha de sorvete e o beirute ele é só dobrado ao meio. Tá. Mas aqueles dois ali não estão iguais, não? Pra mim são iguais. Não são, né, Elô? É que a gente coloca tanto recheio. A gente coloca tanto recheio que ele é mais enrolado mesmo, né, Elô? É. E esse é o cone. Isso. É que a gente coloca bastante recheio que ele acaba perdendo um pouquinho do formato original. Não, e daí esse frango aqui que a Elô fez, dá uma olhada aqui, Diego. Olha esse frango. Olha como é que ficou o queijo. Porque ela cortou o queijo bem largo, né? Isso. Em palitos mais largos. Depois que refogou a... Que grelhou o frango, você vê que as fatias do frango também são tiras mais largas. Ela já me jogou aqui a mussarela junto. Ficou assim, ó. Esse frango, pra ele ficar suculento, o trabalho dele é inverso. Em vez de comer a carne, a gente sela primeiro pra ela ficar douradinha e pra depois cozinhar. Esse é cozinhar, né? Esse é cozinhar primeiro. É o que nós temos falado. Por isso que eu falei, vai demorar um pouquinho, vai dar pra fazer outras coisas e voltar. É. E o selado é que resseca. Exatamente. Daí você sela ele por último pra ele poder ficar douradinho e bem cozido. O povo prefere mais carne lá ou mais o frango, Elô? Mais carne. Eu também prefiro mais carne. Árabe é carne, né? Não adianta. Mas lá no restaurante também o pessoal come mais com carne? Também mais com carne. São os opostos, né? O carne ou o falafel, que é vegetariano. Então, eu não vou colocar tudo porque isso vai ficar gigante. Porque agora tá na moda o vegetariano, né? É, tá na moda. Ai, que bonito que ficou. E aqui a gente dobra o meio. É tudo com a mão mesmo, tá? Porque a árabe faz tudo com a mão. Não adianta. Pode ter o melhor utensílio do mundo, mas é tudo com a mão. Ô, Elô, como é que a gente... Tá aqui, ó. Como é que a gente come, hein? Com garfo e faca, né? Com garfo e faca. Depende da tua golodice. Tem gente que come com a mão mesmo. Jura. Que acha legal. Eu não posso fazer essas coisas se eu esparramo na roupa inteira. É, então... Olha, eu vou passar os endereços da Elô só depois, na hora que... Enquanto eu for experimentar o hambúrguer, que eu não sou besta, não vou fazer comer o hambúrguer. Eu passo pra você depois dos contatos da Elô. Quero cortar aqui pra você. Lembrando que lá no festival, você pode escolher entre o homus e também a coalhada. Porque você pode colocar o... A pasta que você quiser. Eu vou cortar mais um pedacinho pra pegar mais a carne que tá mais do lado. E a desse lado ela tava mais pra cá. Ah, eu peguei o lado contrário, né, Elô? Agora que eu vi. E essa carne, ela foi temperada com os temperinhos árabes que a Elô trouxe. Qual que era a mistura mesmo, Elô? Repete pra mim. Pimenta síria, sal, cravo e canela. Tudo nas proporções. Tudo juntinho. É. Ai, que delícia. E eu quero pegar um pouco do homus aqui, ó. Pronto. Se quiser passar mais aqui, ó. Não, acho que não vai precisar. Eu acho que assim já tá bom. Eu vou pegar mais um pouquinho. Você fez agora, eu não vou desprezar. Não é? Olha que delícia. Não, e o aroma desse tempero é diferente, né, Elô? É, o cheiro é um aroma diferenciado. E ele encendeia o ambiente todo. O meu tem uma camada generosa de homus. Vamos lá experimentar? Hummm. Nossa, que delícia, Elô, né? Tá vendo que eu sofro todo dia? Mas só que pode comer, que é leve. Pode. Pode? Pode, e quem quiser tem intolerância, a gente faz sem o pão também. Vou pegar esse hambúrguer aqui pra experimentar. Tava esperando só o Diego sair pra pegar isso daqui, que eu tô louca pra experimentar essa carne. Vem cá, Elô. Elô, vamos experimentar um pedaço de cada. Deixa eu. Eu, se fosse lá, Elô, você sabe que eu ia começar pelo, pelo... Pelas pastinhas. Pela kafta. Pela kafta. Opa! Geralmente o pessoal pega a pastinha e... Com coalhada ainda. Com coalhada ainda. Com coalhada ainda. Com pastinha e... Não, e tem o creque-creque da cebolinha, parece? É, exatamente. É uma experiência. Isso quente deve ser gostoso, hein, Elô? Você põe queijo nele também, Elô? Também. Eu até tava derretendo um pouquinho de queijo pra por aí pro time. Ah, meu Deus do céu. Comi na hora errada, então. Esse daqui que eu acho que eu nunca comi antes, viu, Elô? Esse aqui. O rolinho. Tá fazendo sucesso. É que agora tá na moda ser vegano, né? Mas você também é das minhas, né? Que prefere a carne, né? A carne não adianta, né? A gente cresceu assim, não adianta. Bolinha gostosa, saudável, a gente experimenta de vez em quando, mas se tiver uma carne, tá bom, né? É, melhor. Hum! Mas não fica com gosto de grão de bico, né? Não, mas ele é bem temperadinho, bem apuradinho mesmo. Parece que ele fica com gosto da massa do quibelo, não parece? Parece. Lembra, né? Aí tá mal passada a carne. Tá. É mal passada mesmo, normalmente? É o ponto ao gosto do cliente, na verdade. Esse aqui você pôs qual pasta, Elô? Esses todos eu pus a coalhada seca. Tá. Porque como a gente ia fazer o hummus agora, vou pôr um pouco de hummus nessa, que a coalhada tá mais pra dentro. É. Lá você vai comer o lanche quentinho. Esse hummus tá bom, né? Com carne é com carne, né? Não adianta, gente. Bolinha. A gente faz também a opção, porque é uma entrada, né? Tem o trio de pastas, chama mese vegetariana. E tem o hummus boba ganou chacoalhada, que é servido com pão. Mas quem não come pão, tá de dieta, tem intolerância, a gente faz palitinhos de cenoura e de pepino. Mas ele vai comer. Esse pãozinho é tão levinho, né? É muito leve. O pão do Beirute, o pão sírio, né, que eles falam? Pão sírio, isso. É muito leve. Ah, Elô, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Volta sempre, é uma alegria ter você aqui com a gente. Gosto. Quero te fazer o convite pra você ir lá no Siman, que é na rua Simão Álvares, número 518, em Pinheiros. Telefone é o 2359-4654. Lá no Instagram tem mais informações deste festival também e de todas as opções de cardápio. Tem doces, tem salgados e tem refeições lá. Siman Café e gastronomia.com.br e nas redes sociais Siman Café e Gastronomia. Vale a pena você fazer uma visita, porque além de ser lindo o lugar, tem coisas muito gostosas. Se você não gosta de um dos ingredientes árabes, eles mudam tudo também. Faz a gosto do freguês, né, Elô? Exatamente.